Olá, aqui é o Victor Palanti, vamos analisar agora a High Albumin da Lider Nutrition. Então essa albumina aqui, ela tá vendida a R$50, tá? Não é lá um preço tão bom assim. Tem Assaltos que é vendida a R$20,00 em média, R$17,00, R$20,00. Tem Naturovos que é R$30,00 e poucos reais, então R$50,00 eu acho meio salgadinho já, tá? Minha opinião, mas talvez às vezes você encontre algum desconto, alguma oportunidade boa. Aqui por enquanto tá esgotado, tá? Mas talvez enquanto você esteja assistindo esse vídeo, o estoque tenha sido reposto, então você pode comprar em outra loja que venda esse mesmo produto. Ah, entrega aqui 5 estrelas, o pessoal gostou, falou que entregou certinho e tudo mais. Eles não falam aqui a questão da tabela. Vamos dar uma olhada então, aqui no nosso doutor Google. Saca só, então nós temos aqui que 25 gramas vem 11 gramas de carbo e 11 gramas de proteína. Ou seja, reprovado, né? Uma albumina pura, uma albumina que é somente a clara de ovo desidratada, tem que ter aí pelo menos 75% de pureza de proteína. Ou seja, a cada 100 gramas, 75. Aqui, uma porção de 25 gramas, vem 11. Ou seja, tá menos do que a metade, tá numa pureza de uns 40% aí, né? Uns 45. Então, não é o que a gente espera de uma albumina, tá? Outro ponto aqui também, a gente teria que ver os ingredientes, né? Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que tem os ingredientes. Ingredientes, albumina desidratada, maltodextrina, provavelmente. Então, provavelmente é a maltodextrina que justamente tá dando esse aumento aí de... Não consigo ler que tá muito pequena aqui, mas acredito que seja a maltodextrina. Que é o que dá esse carboidrato. Algumas marcas colocam porque fica mais palatável, mais fácil de diluir também, às vezes. Então, assim, dá uma diluída. Mas, não é o que a gente espera desse produto, correto? A gente tá comprando algo que a gente quer que seja somente aquilo. Então, além disso, dependendo da dieta, esses 11 gramas de carbo vai fazer diferença. Às vezes, o seu nutricionista calculou albumina, 30 gramas de albumina. Mas calculou com 80% de pureza. 75, que é a média, uma albumina pura. Aí, você compra uma dessa, você vai ter, além de menos proteína, você vai ter mais carbo. Então, você já vai tá bagunçando a dieta que você vai tá realizando. Então, na dúvida, compre sempre de marcas que vendem albumina somente a cola de ovo pasteurizada desidratada. Naturovos, CPovos, Fitovos, Saltos. Que são marcas aí, não muito conhecidas, mas que tem uma albumina de boa qualidade. Beleza? É isso, então. Qualquer dúvida aí, só falar. Clica no link da descrição pra adquirir os suplementos que você tá necessitando nesse momento. E qualquer dúvida, só dá um toque. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.